Um pouco de emoção e já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No Paraíba Estou a dois passos No Paraíba Estou a dois passos No Paraíba Não sei porque eu fui de ser Vai lá, orrada de imidade é com você Orrada de imidade é com vocês Faz o programa da série a série Dedica e vai canção até em você Eu tenho que ter as mãos na casa Uma casa de um sorvete que nos escreve E nós temos o seu nome De uma esposa apaixonada de Bataú Ela é gostosa E a gente tem o dia mais feliz de sua vida Ainda orando, o Betão, o seu dono Ainda não conhecida, tem que ir para a capacidade conhecida De vir assim, eu dou para ti Fugiu, desapareceu E escartebeu-se O Betão, o Betão, o Betão Volte para onde é que você se encontre Volte para o seio de sua mãe Volte Volte Eu espero que ele tenha me arrombando Os mais baixos De Paulo, quer dizer, de uma caixa de grupo Mais ou menos do Mas tomou mais atenção Canta pra mim Eu quero ver Eu sou triste assim Estou a dois passos Eu quero ouvir Do paraíso Estou a dois passos Eu quero ouvir Do paraíso Talvez eu fique Eu fique Eu fique Boa Estou a dois passos No paraíso No som do tempo eu fui dizer Bye 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 Vai lá, você vai ficar com você Até já É bom, né? Eu quero ouvir Do paraíso Do paraíso Do paraíso Do paraíso É bom, né?